Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Para quem não me conhece, eu sou Romária e hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de cenoura com recheio, muito gostoso. Vou mostrar para vocês as guinheiras de três cenouras cortadas, três ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras de farinha já peneirada, viu, gente? Uma colher de pó royal, colher de sopa e meia xícara de óleo. E aqui eu tenho duas colheres de cacau em pó para fazer o recheio. 100 gramas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga. No liquidificador eu vou colocar a cenoura, os três ovos inteiros e vou bater um pouco. Agora aqui, com a farinha já peneirada, vou misturar o açúcar. e pó royal. Mexe, 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 mexe. Agora vamos colocar... Vamos colocar aqui a cenoura batida. Agora vamos colocar uma chora para cá. Agora vamos colocar aqui a cenoura batida. Vamos lá. Vamos lá. Esse bolo, ele é fácil de fazer, viu gente? Aliás, minhas receitas, a maioria é muito fácil de fazer, ok? Pra simplificar a vida da gente na cozinha, né? Hoje tem que ser tudo muito prático, fácil de fazer. Então... Tá aqui, gente. Levar o forno. A 30 a 40 minutos, tá bom? E levar de acordo com o forno de cada um. Vou fazendo aqui o recheio, enquanto o bolo termina ali de assar, tá? Então aqui é a lata. Uma lata ou uma caixa, né? Lata ou uma caixa de leite condensado. E vou esperar ferver um pouquinho, pra mim misturar o resto dos ingretinhos. Mexe, 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 mexe. Nossa senhora, gente. Eu tenho que comprar um fogão pra mim, que esse fogão é um porre. Demora demais. Me mata de raiva. Eu hoje tive que ir lá na cidade, comprar uma bela pro filtro meu, que eu gosto do filtrozinho de barro na cozinha. Olha aqui. Aí limpei todinho, lavei. E aí, pois é, quebrou minha vela do fio. Aí eu tive que ir comprar. Bom, aqui vou colocar a colher de mateio. Não sou firmar aqui, meu. Não vou deixar queimar, não, gente. Não dá errado aqui, ó. E agora junta aqui o cacau em pão. E agora junta aqui o cacau em pão. Dá um joinha pra estar ajudando o meu canal. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. Porque aí você vai estar me ajudando com mais receitas. Gente, com o fogo desligado, a gente coloca o creme de leite. Mexe, 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 mexe. Agora eu vou ligar o fogo no fraco. E vamos mexer mais um pouquinho pra misturar. Ó, deixei ferver um pouco. Mesmo depois que coloca o creme de leite, ó. Que aí vai engrossando, tá vendo? Esse aqui é o recheio. Então ele tem que ser mais grossinho. Agora vamos, eu vou tirar do fogo, desligar e deixar esfriar um pouco. Daqui a pouco eu volto, viu, gente? O rolo já ficou pronto. Ficou uns 45 minutos, ficou no forno. Agora eu vou cortar. Ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? Que ó, gente, que bonito, gente. Ó, que lindo. Vamos cortar aqui. Separando as partes. Essa calda é a que eu fiz lá primeiro. Não é a calda, é o recheio, tá, gente? Que é a calda que eu vou falar pra vocês como que eu fiz. Ela tem que tá mais friazinha, mas como que tá tarde, eu não deixei ela muito tempo na geladeira, não, tá? Aqui só mesmo pra montar, pra vocês verem como que é. Aqui o recheio. Aqui o recheio. Unir as duas partes. Olha, gente, que maravilha! Agora, já vou colocar a cobertura. E aí E aí E aí E aí E aí Essa calda aqui, gente, ó Ela é ótima pra pôr em cima do bolo Essa calda eu fiz com meia xícara de açúcar Meia xícara de leite Meia xícara de achocolatado Colher de sopa de manteiga Aí eu misturei tudo Deixei ferver Aqui, ó Dei uma fervidinha Ele vai ferver uns dois pra ir bonitinho Pra ficar mais grossinho assim Ó Colocar aqui por cima Do bolo E... Mas espera um pouquinho Que ela vai descer a calda E assim, sucessivamente A gente... A gente... A gente... A gente... Tá bom demais, gente Então, gente, é isso Tá aí o nosso bolo Cenoura Com a calda por cima O recheio do chocolate Se inscreva no meu canal Pra tá ajudando com mais receitas Tá bom? Um beijo, gente Muito obrigada Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau